Se forem em português, peço que coloquem os escutadores, para quem necessitar da interpretação. A senhora Gilan, pela forma corajosa e determinada, desde o início abraçou a causa do seu pai, a luta pela sua libertação e a luta pela libertação do povo igur, devemos dizer mesmo assim, usando claramente estes termos. Começou muito cedo e de uma forma absolutamente abrupta com a detenção do seu pai e é algo que é para nós absolutamente chocante ver alguém tão cedo ter que lutar pela liberdade de um familiar, ter que lutar pela liberdade de alguém que, como dizia e bem, apenas usou a arma das palavras. Uma arma extremamente perigosa no mundo de hoje. Queria cumprimentá-la por isso e queria homenagear o seu pai. Homenagear o seu pai por ter sido desde sempre um homem de diálogo, um homem de espírito aberto, um homem que lutou pela justiça, pela igualdade e pela liberdade. E que ainda hoje, esteja em que condições estiver, podemos ter com certeza a confiança e a certeza que continua com o mesmo espírito, mobilizado pela mesma energia e pela mesma força a defender o seu povo. O que está a acontecer em Xinjiang é absolutamente inaceitável. É inaceitável que se fale em campos de reeducação. Não são necessários campos de reeducação. Os campos de reeducação só servem ao genocídio cultural que o povo uigur está a sofrer, como sofre também, sofreu e continua a sofrer, embora hoje mais afastado da atenção dos mídias, o povo tibetano. E tudo isto é um padrão, um padrão repressivo levado a cabo pela China. E é interessante repararmos que a mesma pessoa que esteve à frente do plano levado a cabo no Tibete, é exatamente a mesma pessoa que tem levado ao incremento da força repressiva em Xinjiang. Facto curioso. Já ouvimos aqui falar das medidas sancionatórias contra indivíduos envolvidos em violações de direitos humanos. Medidas que estão ainda a ser discutidas e que esperamos ver em breve implementadas pela União Europeia. A questão que lhe queria colocar, até porque há muito poucas questões a colocar face à gravidade de tudo o que representa a sua presença aqui para receber este prémio Sakharov, A única pergunta que eu lhe queria colocar era em que medida entendo que este tipo de sanções pode ajudar a que se encontre uma resolução para as violações de direitos humanos na China. Obrigada, Isabel Santos. Muito obrigada, Isabel Santos. Desejo responder. Agradeço a pergunta. Em primeiro lugar, devo dizer que não sou política. Não sei como certas coisas funcionam. Acredito que a China é realmente um país muito forte, pode não ter medo de um, dois, dez países, mas quando todos os países estão envolvidos e unidos e apelam, exortam à libertação das pessoas que ilicitamente estão nos campos detidos, a ouvirá a China. As pessoas que trabalham no governo chinês, algumas, irão sugerir, aconselhar, tomar uma posição, dizendo que o mundo está a pedir mudança, libertem os prisioneiros. Iremos sofrer muito se não houver mudança. Eu acredito que a China aceitará essa sugestão, mas, para tal, é preciso realmente que mais países se envolvam, não apenas a Europa e os Estados Unidos todos, os países, não apenas os governos, mas também os cidadãos todos. Se houver um envolvimento de todos, não será possível a China manter-se na mesma posição. O grupo? O grupo Redação. O grupo Redação.